A foto com pouca qualidade e o copinho infantil são guardados carinhosamente como recordação do filho levado dela 43 anos atrás. Erivane Nasser Costa era o caçula dos oito filhos que a dona Sebastiana teve. Depois que foi abandonada pelo marido com todas essas crianças, ela arrumou um emprego como cozinheira em Iporá, a 200 quilômetros de Goiânia. Minha vida era muito difícil, muito difícil, porque além das meninas que eu tinha, as maiores, que estavam comigo, eu deixava em casa só e ia trabalhar, levava só ele, porque ele era o mais pequeno. Era muito difícil. De uma vez que não tinha nem coisa para comer, e eu ia trabalhar para sustentar essa, pagava aluguel. A data era 22 de julho de 1977. Dona Sebastiana havia saído do hotel onde trabalhava para ir em casa, ver como os outros filhos estavam. O menino Erivane, de cinco anos, pediu a ela que ficasse no hotel para brincar com os netos dos donos do estabelecimento. O que eles não sabiam é que a partir dali, 43 anos atrás, eles não se veriam mais. E então começaria a luta triste de uma mãe em busca do filho perdido. O casal, que se identificou na época como Orlando Capixaba e Andréia, já vinha demonstrando interesse na criança, durante os 15 dias que ficaram hospedados em Iporá. A mulher do homem, que estava comigo lá, que falou comigo, não, Dona Sebastiana, só podia me dar a ele. Ele é tão bonitinho, quietinho, acho tão bonitinho, é tudo que ele quer, pede a senhora, ele não faz nada sem falar com a senhora. Só podia me dar a ele, filho, você está doida? A gente não está filho para os outros, não. Não, minha vida já está tão difícil. Até de ouvir a senhora sai, depois do almoço, vem, é uma luta, cartão dele, onde ele está. Senhora podia me dar a ele, vai ser bem zelado. Eu falei, não, jamais eu faço isso. Dona Sebastiana já teve três derrames. A memória está se perdendo um pouco. A neta, que também foi criada por ela, e por isso a chama de mãe, ajuda a relembrar a história. Nesse dia ela deixou ele aos cuidados da dona com os netos da dona do hotel. Só que ao retornar ao hotel ele não estava lá mais. E ela disse que procurou, que foi atrás e não conseguiu mais nenhuma pista a respeito dele. Só sabe que esse casal, que se chamava, o nome da mulher, eu lembro que ela me falava sempre que era Andréia. Então, ela sabia, ela sempre teve essa suspeita, quase uma certeza, que esse casal tinha levado o Erivane. Ela quer que essa agonia da avó tenha fim. Isso angustia muita gente. Então, tudo que ela queria, e o que eu quero, o mais quero, é que ela tivesse notícia dele, né? Soubesse o que aconteceu, aonde ele está, né? Para que ela venha a ter alegria novamente no coração. Todos esses anos foram de muito sofrimento. Não tem nem como eu explicar para você. É uma dor terrível. Não tem jeito de me te explicar, menino. Eu adoro ter rídeo. Aos 73 anos, é a última coisa que a mãe quer da vida. Quem souber do Erivane, meu filho, quem já me conheceu, que sabe de alguma pista dele, me manda para mim. Isso é, meu filho, se você estiver vivo, manda um sinal para me saber. Eu estou aqui em Goiânia, no setor Primavera. Me procura. Me procura que eu vá onde eu estiver. Tem misericórdia de mim, meu filho. Eu estou sofrido muito. Eu já te procurei, mas não consegui nada, meu filho. Me ajuda, alguém souber, manda notícia. Me ajuda, pelo amor de Deus.